E aí meus queridos, finalizado aqui o Ford EcoSport, esse aqui é o 2012 Freestyle e colocou uns detalhezinhos aqui muito legais como a nossa cliente falou, ficou bem discreto e bem na cara Freestyle, Off-Road que a EcoSport sempre trouxe desde o início dela de lançamento aqui nós colocamos o quebra-mato grafite que combinou com todos os detalhes aqui, que é o detalhe da grade, o detalhe do retrovisor, o detalhe das rodas então aqui na frente dela pedia mesmo na mesma cor para combinar com todos os detalhes o quebra-mato não está aqui de enfeite galera, ele está bem firme, bem resistente, fixado nos pontos originais, não precisou adaptar, cortar, nem nada então a peça além de dar aquela robustez no carro, também está com uma proteção muito boa ali na frente dela e também colocamos os estribos, modelo oval, bem robusto também, modelo que vem com esses pisantes aqui antes de derrapante, então pode pisar que não vai escorregar, suporta até 150 kg, fixados também nos pontos originais mas o carro já tem aqui a furação, já tem o local certinho para fixar, então pode subir serve como uma proteção lateral também, se alguém encostar, abrir porta ou de repente um motoboy ali do lado for encostar no carro, dá aquela proteção também, muito show de bola e é isso aí galera, colocamos aqui o estribo, o quebra-mato, mas no Ford EcoSport a gente tem vários produtos como a capa de step, o rack de teto, película, filme, calha de chuva central multimídia e muitos produtos, quer saber mais? vou deixar nos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nos contatos do WhatsApp onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com nós aqui da Autoaba galera, agradeço muito por assistirem o vídeo, não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima, valeu!